Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, aprendendo com erros, esse é o conto que nós estamos trazendo para vocês hoje. E conta-se que um sábio convidou um de seus aprendizes para mais um dia de ensinamentos, para mais um dia de aprendizado. Então eles saíram a percorrer uma mata muito fechada, muito pedregosa, de difícil acesso mesmo. E na caminhada, o sábio, sendo bem mais velho e bem mais experiente, consequentemente, ele conseguia caminhar com muita agilidade, com toda destreza ali naquele caminho difícil, enquanto o aprendiz escorregava e caía toda hora. Cada tombo, ele reclamava, xingava, cuspia de lado, mas levantava de novo e continuava a acompanhar o mestre, queria saber onde é que ia dar aquilo. E depois de caminharem muitos quilômetros, chegaram a um lugar sagrado. Aí o aprendiz se tranquilizou porque ele pensou que ali naquele momento eles iam parar para um descanso, mas o sábio não parou. Deu meia volta no lugar e iniciou a caminhada de volta. Aí o aprendiz ficou um tanto irritado porque ele já estava impaciente desde o começo da caminhada e disse, o senhor não me ensinou nada hoje e caiu mais uma vez. Escorregou mais uma vez ali naquele momento. E aí o sábio respondeu, ensinei sim, mas você parece que não aprende nada com o que eu ensino. Estou tentando lhe ensinar como se lida com os erros da vida e você não aprende. O aprendiz ficou surpreso e falou, e como lidar com eles? Como deveria lidar com seus tombos? Respondeu o sábio. Ao invés de ficar amaldiçoando o lugar onde você caiu, você deveria procurar aquilo que o fez escorregar. Vejam bem, meus amigos, quando nós nos ligamos apenas nos erros, nós perdemos uma oportunidade preciosa de crescer e de aprender. Porque são nesses momentos que nós deveríamos avaliar os porquês e as causas dos nossos erros. Nós deveríamos utilizar esses tombos, utilizar esses erros como uma ferramenta, uma ferramenta de aprendizado constante. Nós erramos sempre, mas vamos aprender com os nossos erros. A vida é como uma estrada que estamos a caminhar. Difícil é passar por essa vida sem engano, sem errar. Muitas coisas acontecem no constante ir e vir. Mas não importa os reveses, se nós soubermos reagir, se nós pudermos e aprendermos a lidar com esses erros, com esses tombos que nós levamos. E nós viemos de Deus para evoluirmos. Todo mundo veio para isso aqui. Então quem veio para evoluir, que enfrenta a vida, erra, acerta, sofre, vive momentos felizes. Mas muitas vezes nós chegamos até no fundo do poço. Isso pode acontecer, como aconteceu com a parábola do filho pródigo. No entanto, quando nós nos conscientizamos e passamos a usar os erros como aprendizado, o que acontece? Nós começamos a fazer a viagem de volta. Essa viagem vai ser feita com muito mais experiência, porque nós estamos nos transformando moralmente. Portanto, errar é humano. Aprender com o erro é sabedoria. Paz e alegria em todos os corações, meus amigos, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto